Fala pessoas, beleza? Ultimamente o Distrito Racing tem trabalhado bastante pra gente conseguir parcerias fortes e trazer benefícios pros nossos seguidores e as pessoas, os pilotos que compõem o nosso grid. A gente fez uma parceria iradíssima agora com a Central Track Day e a TechPads onde elas vão oferecer produtos e serviços a preços irados e descontos fantásticos pra quem for nossos seguidores e os nossos pilotos. Se liga no recado do Júlio aí, que é importante e só quem ganha é você que é nosso seguidor e piloto do Distrito Racing. Se liga aí! Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio César aqui da Central Track Day. Tô fazendo esse vídeo pra contar pra vocês que nasceu mais uma parceria aí que é da Central Track Day com a TechPads Racing e o Distrito Race. A gente agora é patrocinador oficial aí do sexto IVR que acontece lá no final de agosto em Curvelo. A gente vai tá lá com um stand aí oferecendo pastilhas e discos de alta performance pra vocês e além disso a gente tá patrocinando também o Gol Amarelo deles lá que vai bengalar muita gente. E é isso aí turma, outra coisa importante. A gente conseguiu aí pra vocês todos da Distrito Racing um cupom de 10% de desconto pra todo mundo que é seguidor aí, tá? É só entrar no site centraltrackday.com.br e colocar lá Distrito 10. Isso dá 10% em qualquer pastilha de alta performance, tá? Mas tem uma coisa mais legal ainda, todo mundo que estiver no dia do evento lá no final de agosto correndo ou passeando por lá e quiser pastilha nossa vai poder comprar de hoje até o dia 25 de agosto com 20% de desconto. É isso aí, 20% de desconto em qualquer pastilha da linha Race. A gente tem também disco eslotado, esse não entra no desconto, mas todas as pastilhas terão descontos, tá? Então pra você que vai tá no dia, coloca no site Distrito 20. Esse é o desconto de 20% só pra quem tiver lá. Quem não tiver lá no dia vai comprar com o cupom Distrito 10. Pra quem não sabe, a Tecpads, ela é patrocinadora oficial de várias categorias top do automobilismo. E esse composto que a gente tem pra rua é o mesmíssimo composto usado nas pistas. Na Sprint Race, Copa HB20, Oldstock, Ginette Endurance, Fórmula V, Fórmula Inter, Fórmula Sai. E no trackday tem uma tonelada de gente já usando há muito tempo. Então eu recomendo fortemente, nós temos dois compostos, tem o vermelho e tem o azul. Lá no site tá dizendo o que que é o que. E a gente tem pastilha aí pra tudo quanto é carro, como vocês podem ver aqui, tá? Sandero RS, Kwid, olha o tamanhinho disso, olha o tamanhinho disso aqui, é do Kwid. Mas fica bom com a nossa pastilha. Tem também aí pra Brembo 1718Z, WeWood Dynalite, Dynac Pro, tem a P Racing, tem Stoptec, enfim. E pros carros de rua, praticamente todos também tem aí da linha Racing. Se você não encontrar, manda mensagem, a gente vai ver se consegue passar a fazer a pastilha pra você, beleza? E é isso aí galera, todo mundo que for primeiro colocado nas categorias, vai ganhar também um jogo de pastilha dianteira pros seus carros. Primeiro da tração dianteira aspirada, turbo, tração dianteira, traseira, integral, tô repetindo tudo aqui. Mas é isso aí, todos os primeiros colocados vão ganhar um jogo dianteiro de pastilha de competição da TechPads. E também a gente vai sortear um jogo pra galera no geral, todo mundo que estiver correndo vai concorrer a um jogo dianteiro de pastilha TechPads. Beleza turma, é isso aí, obrigado pela atenção e a gente se vê nas pistas, abraço!